Lá, 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 ê! Já chegou dando o Marcelo! Lá, 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 ê! Lá, 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 ê! Aô! Tem que ir pra trás, pro gente, aqui pra moralzinha, agora vai. Agora vai! Que está seguindo as pernas, dando um bolo pra cima Que está seguindo as pernas, dando um bolo pra cima Seu bateu no berimbau, o meu bem estragou a minha rima Camarada, Deus é maior Deus é maior, camarada O menino é bom, camarada Sabe jogar, sabe jogar, camarada Na brincadeira, camarada O menino é bom, camarada O menino é bom, camarada O menino, falta de homem, o menino 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 O menino, falta de homem, o finino Música É aê, Canta de Anco, menino. Canta de Anco, menino, Canta de Anco, menino. Canta de Anco, preto meu, Canta de Anco, menino. Tanta de ônibus, tanta de ônibus, tanta de ônibus. 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 Tanta de ônibus.